Olá, o Money Report recebe hoje Ricardo Podival, CEO e fundador do Cívico, para falar sobre co-working carreira. Ricardo, obrigado pela visita. Obrigado a vocês, prazer estar aqui. Ricardo, eu gostaria primeiro que você explicasse para os nossos espectadores o que é o Cívico. Bom, o Cívico é um hub, é um co-working 100% nichado e focado a organizações que geram impacto social. Impacto social a gente pode reduzir pelos que atuam nos 17 objetivos sustentáveis da ONU, os 17 ADS, seja organizações com fins lucrativos, chamado 2.5, ou organizações sem fins lucrativos, ONGs, fundações e outras. E como é que é feito esse processo de seleção para saber qual empresa vai entrar no Cívico e qual não vai entrar? Primeiro as empresas se cadastram, as startups se cadastram para entrar no Cívico. A gente faz uma análise, levando em consideração qual modelo de negócio, qual a escalabilidade do projeto, qual o impacto gerado. E depois disso tem um pitch, uma entrevista conosco e um pitch das startups com os nossos residentes atuais. E aí com isso a gente consegue fechar realmente uma comunidade. Eu deixo de ser um co-work e passo a ser uma comunidade onde a gente atua com organizações de impacto social. E tem tido muita procura? Nós fizemos um ano agora, um ano de Cívico. Eu estou com 100% de ocupação. Eu tenho aí umas 20 organizações, umas 20 startups na fila de espera aguardando novos Cívicos. E são quantas hoje? Hoje eu tenho 68 organizações dentro do Cívico conosco. E o que a gente fez agora, a gente está trabalhando em rede. Então a gente fez parcerias com quem transforma o ecossistema, como o Vale do Dendê em Salvador, o Porto Social em Recife, a Causa em Juivile, a SPIN, que é uma aceleradora de indústria que está focando agora para a área de impacto social na indústria, levando um selo Cívico e formando uma grande rede de empreendedores. E só para dar uma noção geral, qual é o tamanho do Cívico? São quantos andares? É um prédio de cinco andares, com rooftop, deve ter uns 2.400, 1.600 metros quadrados em Pinheiros, com uma capacidade de umas 240 pessoas, que recebe diariamente 800 pessoas, porque nós temos auditório, eventos, reuniões. Então, pessoas que vão no nosso café orgânico, o café Cívico, para estar tomando café, conhecendo o ecossistema. Então a gente recebe mais ou menos mais de 6.000 pessoas por mês. Como é que surgiu essa ideia de organizações com impacto social? Por que não abrir, por exemplo, para qualquer empresa que queira trabalhar em co-working? A ideia do Cívico veio da minha soça, a Patrícia Marina, ela tem o Manitas 360, que é uma organização que foi um papel incrível na área de sistemas prisionais, entre o advoca-se na área transparência política e outras. Veio a ideia dela de falar por que a gente não cria um nicho e não cria um espaço onde os empreendedores sociais possam estar em conjuntos. O fato de cada um estar num canto, num escritório, sem visibilidade, sem penetração, batendo nas mesmas portas. E a gente conseguiu criar um ecossistema que represente não só os residentes que estão lá dentro, mas represente o sistema de impacto social. O impacto é extremamente importante porque a nossa balança está errada. Não dá para ser as dez maiores economias e os dez países mais desiguais. Essa balança não está completamente desfavorável para um lado. Você tem uma nova geração hoje, que é uma geração de milênios, que é dentro de 2030, 2035, serão 75% do poder consumidor no Brasil, ou no mundo, na verdade. Essas pessoas vão deixar de consumir se os produtos das empresas não trazerem propósito aos seus negócios. E não é dinheiro, lucro ou propósito. É lucro com propósito. Então, quanto maior o propósito que você gera, maior o lucro. E essa foi a ideia de criar o Cívico como um hub de impacto. Caso contrário, seria um co-working. Quando eu crio um hub de impacto, assim como o Cubo criou um hub de tecnologia, ou quando o Red Bull criou um hub mais voltado à música, você cria comunidade. E isso é visto na prática? É como, no dia a dia, essas empresas, essas pessoas se relacionam dentro do Cívico? Olha, existem muitos projetos que acontecem ao mesmo tempo. A gente tem uma confraria do Cívico, onde estão reuniões mensais para discutir N modelos de cases diferentes com convidados, com grandes empresários, pessoas relevantes no mercado. Não só na área de impacto, mas na área de indústria, na área de tecnologia. E a confraria não é feita pelo Cívico, é feita por um dos nossos residentes. Então, é uma coisa que não é top-down, é uma coisa que acontece no ecossistema. Além disso, uma série de projetos acontecem juntos hoje lá dentro do Cívico. As startups e organizações de impacto, elas começam a trabalhar em conjunto, trabalhar em rede. É a rede que transforma. Então, você cumprimenta o meu projeto e a gente tem um projeto maior para vender para um cliente ou para entregar para uma área pública ou para desenvolver projetos juntos. Então, isso tem acontecido muito dentro do Cívico. E tem conseguido aliar essa questão de querer trazer organizações que gerem impacto social com a rentabilidade do próprio Cívico? Sim. Tem N casos. Tem hoje a Hype 60+, que é uma organização que hoje virou a LifeTech, que é uma organização que trabalha longevidade, que é um mercado de um trilhão de consumo, de reais de consumo anual. Não tem produtos nem serviços. Então, ela criou uma plataforma, uma LifeTech de negócios para longevidade e trazendo não só as organizações que já geram impacto, mas o legal é trazer as organizações do mercado, as grandes empresas, para transformar um modelo delas e falar, eu posso criar produto para esse público, eu posso gerar impacto para esse público e eu tenho que gerar impacto, não é que eu posso. Então, isso tem acontecido diariamente, muitos grandes escritórios falando, eu preciso gerar engajamento na minha empresa, eu preciso gerar engajamento para o meu shopping center. Como é que vocês podem nos ajudar a isso? E o que o Cívico faz é usar a base nossa de conhecimento de todos os residentes que estão lá dentro, para aproximar a startup e a grande empresa. E como é que vocês monetizam? Bom, os modelos de monetização são, primeiro, a alocação do espaço, então, o valor por desk, eventos, a gente gera muitos eventos no auditório, então, a alocação para eventos também é uma outra forma de monetizar. O terceiro modelo, a gente está criando produtos, então, a gente criou agora o Hangar, e o Cívico gosta muito de trabalhar em rede. Então, o Hangar é uma validação de negócios de impacto, que a gente pode chamar de pré-aceleração, que é um projeto cívico, que em terça, que é uma grande aceleradora de negócio de impacto, e a parte social, que é um LinkedIn do setor 2,5. E hoje a gente criou o Hangar e, então, tem uma fila grande de negócios de pessoas, empreendedores que querem validar o negócio, que querem, e aí eles pagam por esse tipo de projetos. E nós estamos criando agora a plataforma do Cívico, uma plataforma online para poder escalar o Cívico para o Brasil como um todo. A maioria de empresários, enfim, esses empreendedores que procuram o Cívico, é um perfil mais jovem ou é bem variado? É variado. Eu tenho umas jovens, né, a gente analisar hoje, 60% são jovens, até 30 anos de idade, 30 e poucos anos, e eu tenho 40% de pessoas com maturidade maior, que é muito interessante, porque também as organizações que estão no Cívico têm tamanhos e maturidades diferentes. Então, eu tenho startups lá que receberam 15 milhões de aporte, e eu tenho startups lá que faz parte de um programa que nós criamos que se chama Adótimo Startup, que seria uma organização que não teria condições de estar dentro do Cívico, mas tem propósito, tem valor agregado, escala, e precisa de uma ajuda, uma mãozinha no primeiro momento, e a gente leva ela para dentro do Cívico buscando parceiros que possam estar apoiando a iniciativa. E aí, esse relacionamento é muito bom, porque quando uma jovem, alguém que está começando, olha alguém que está certo, fala, poxa, eu também posso chegar lá. E agora, pensando um pouco mais na questão do co-work, talvez alguns dos nossos espectadores não tenham noção do que ele é. Você poderia dar um panorama, explicar brevemente? O co-work é muito interessante, porque ele segue uma linha, uma tendência nova de tecnologia, mas no meio físico, que é o compartilhamento. Eu venho de uma geração que era da pós. É ter a casa, é ter o carro, é ter... A geração que está aí hoje é... Eu não preciso de casa, porque eu posso pegar um Airbnb em algum lugar, eu tenho Netflix, eu não quero carro de Uber. então, é o pertencimento do espaço em comum. E o co-work gera isso, gera... Eu tenho o meu espaço físico rotativo, mas eu tenho uma área comum onde eu posso trocar, onde eu posso ter visibilidade, onde eu posso conectar com o ecossistema. E isso é importantíssimo, porque ajuda demais as organizações a crescerem. Existe um estudo da Fundação João Cabral, que uma organização dentro de um co-work tem 3,5%, uma startup, tem 3,5%, mais ou menos, de chances a mais de dar certo naqueles primeiros cinco anos, que é o Vale da Morte para o empreendedor. E, além desses exemplos, como é que você acha que ele pode ajudar quem quer seguir carreira como empreendedor a crescer? O que eu tenho visto, e que a gente tem comentado muito, nós estamos num Brasil hoje com quase 13 milhões de desempregados. Isso reflete também um número de pseudo-desempregos para quem é estudante que vai estagiar, em grandes empresas ou não. O fato é que há uma oportunidade muito grande desses estudantes que não querem hoje as empresas tradicionais, que querem se tornar empreendedores, de poder estagiar em startups dentro dos co-workers. Então, poxa, no Cívico, de repente, tem oportunidade de, talvez, 200 estagiários, no Cubo, talvez, mais tantos, no Oxigênio, e o Work, em vários co-workers, nichados ou não, a possibilidade de geração de emprego, de estágios. E isso é importantíssimo, até porque, quando você quer empreender, a primeira coisa que tem que fazer é, aprenda a empreender antes. Vai estagiar, vai ver como é esse ecossistema, como funciona, antes de você pegar o dinheiro que você tem ou não tem e tentar. Então, é uma oportunidade muito grande, é um novo modelo de trabalho. E uma coisa interessante, quando a gente fala de startup, a maioria tem menos gente do que precisa para o dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, muito mais gente do que pode pagar. Então, ter a oportunidade de colocar jovens estagiando em startups, você solucionar dois problemas, né? De um lado, a startup que vai ter mão de obra que precisa, qualificada, por um custo baixo. E, por outro lado, um jovem que está na faculdade, que vai estagiar e vai aprender como funciona esse ecossistema, antes de montar a sua startup. É, agora, pensando nesse modelo de coworking, é óbvio, tende a crescer no futuro. Agora, que mudança você vê nele para os próximos anos? Que novidades a gente poderia imaginar nesse universo? O que eu acredito muito é, cada vez mais, em modelos de coworking nichados. Porque o fato do nichar por segmentação, traz um ganho muito grande, traz um relacionamento de ecossistema, tá? Traz comunidade. O coworking por si só, você share, você divide o espaço físico, não necessariamente você consegue conexões dentro disso. Então, vão surgir covorks na área de culinária, né? E já tem alguns incríveis na área de indústria, startups que busquem solução para as empresas, para as indústrias, né? De base de mecânicas. Eu acredito muito nesse modelo, nesse modelo de nichos de mercado, onde você consegue, não só diminuir o teu custo, ou mais, não se preocupar com o espaço físico, porque você pode chegar com o teu computador e trabalhar e focar no teu negócio. Você não está preocupado se a luz queimou, não queimou, se tem empregado, se tem um pós-higênico, se o seu ar-condicionado está com um problema sem lixo. Você está preocupado em desenvolver o teu projeto. Então, eu acredito muito agora que a segunda fase disso é como eu nicho. E a terceira fase que é a união dos covorks para que os residentes possam usar os espaços diferentes. É trabalhar em rede. Então, uma pessoa de um outro covork vai poder estar em outra região, vai poder usar um escritório de uma marca que talvez não é a dela. Então, eu acho que essa é uma tendência. talvez global até, criar uma hora do bem para covorks, independente da bandeira. Poxa, eu vou para Amsterdã, então, Amsterdã, eu posso usar um perto da minha casa, independente de qual é. Eu vou para Nova York, tem outro, eu venho para o Brasil, eu vou para São Paulo. Eu acho que isso é uma tendência interessante. E nesse processo, como é que você projeta a Cívico? Quais são os seus planos para os próximos anos? Nosso plano de Cívico é fortalecer o ecossistema. A gente fez hoje, estamos desenvolvendo na finalização de um selo de Cívico, de impacto social. E o que a gente tem feito no ecossistema do Brasil é entendendo quem são as iniciativas de impacto no Brasil. E é muito interessante porque o Brasil não é São Paulo, isso tem que ficar claro. Tem projetos e iniciativas muito melhores das que geradas, inclusive, aqui dentro. Só que não tem visibilidade. Por quê? Porque, infelizmente, o dinheiro, as aceleradoras, os fondos de investimento, na sua maioria, estão em São Paulo. Então, com esse selo Cívico, a gente quer dar a oportunidade desses empreendedores sociais do Brasil terem visibilidade e acesso ao que acontece em São Paulo. E a troca de experiências entre eles. Poxa, você trabalha com saneamento na sua área, eu trabalho aqui. O que você está fazendo lá? O que eu estou fazendo aqui? Quais são as dores? Você trabalha com educação também, com saúde? É realmente ter uma troca entre o ecossistema e trazer visibilidade a projetos incríveis que hoje são invisíveis para fundos de investimentos, criar um fundo de inalmente para poder investir nesses negócios de impacto. E o que a gente está fazendo, começando a fazer, é levar o Cívico para fora do Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos, e fazer a linha reversa. Nós vamos trazer os projetos de impacto sociais, que deram certo em outros locais, que deram certo na Europa, que deram certo nos Estados Unidos, em países mais de primeiro mundo, e escalar eles num Brasil de 200 milhões de pessoas. Escalando projetos para a base da pirâmide. É isso que a gente vai fazer, é essa linha que a gente já está desenhando, e a nossa plataforma para o empreendedor online que nós estamos criando, vai nos ajudar a fazer esse projeto. Então já tem parcerias e contatos em curso com outros co-workings pelo... Já tem, já tem. Todos nichados a impacto social. Isso a gente não abre mão. Tem que ser projetos ligados a impacto social. A gente em nenhum momento vai abrir. O que não quer dizer que eu não converto os não convertidos. Que eu não pegue organizações que não geram impacto e falo, poxa, aí eu quero gerar. E esse é o nosso papel, ajudá-las a desenvolver a área de impacto dentro da sua organização. E a hora que isso acontece, você vai ter a área de sustentabilidade de uma empresa participando de uma reunião de borde. participando de reuniões decisivas, assim como as outras áreas de P&D, de tecnologias participam. Então, dá mais visibilidade, mais espaço aos projetos sociais. E torná-los cada vez mais fortes, autossustentáveis. E tentar transformar o quanto mais um assistencialismo em negócio de impacto. E agora, para concluir, pensando em ambiente de negócios no Brasil, quais medidas você acha que seriam interessantes para ajudar esse mercado? Primeiro, sem sombra de dúvida, o modelo de escalar é trabalhando com o governo. É trabalhando políticas públicas. É tornando o Brasil mais amigável ao empresário. Criar modelos onde possa haver doações, onde possa haver incentivo para que as empresas ou pessoas físicas, grandes family offices, possam doar. O Brasil não é friendly, não é amigável nesse sentido. Então, a gente tem muita coisa que trabalhar nesse sentido, de criar políticas públicas acessíveis. E isso vai ser importante porque vai tirar um peso do governo. Porque tem coisas que o governo não entregou e não vai entregar sozinho. A gente pode culpar ou não, mas ele não tem capacidade de entregar sozinho. Mas um governo, junto com as ONGs e com as empresas 2.5, com a área de impacto social, junto com as grandes empresas, com o setor 2.0 e junto com a sociedade, isso transforma. Isso realmente transforma. Então, o que a gente precisa é discutir as políticas públicas para que a gente torne cada vez mais o Brasil amigável a isso e para que a gente consiga implementar uma cultura de doação, uma cultura de negócios de impacto, uma cultura de propósito. Isso nada a noite para o dia. Mas eu vejo isso como um caminhar que já vem acontecendo. De fato, a gente espera que isso aconteça. Ricardo, muito obrigado pela visita. Espero que a gente possa conversar em novas oportunidades. Obrigado a vocês. Estou sempre à disposição. Foi ótimo estar aqui. Obrigado.